E aí Pereira Detona Funk, cê é louco hein cachorreira Eu avisei da mão abençoada mesmo hein cachorro Olha o tanto de milionário aí, tô de tempo Não quero brisar em sentimento, mas cê lembra quando eu botei lá dentro Foi toma, 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 me pedi uns tapinhos, momento Me arranhou, não me deu tempo, ela ficou com vários hematomas Tchaca machucada não tá morta, se matando na piroca Ela é xereca suicida Toma, 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 toma Foi toma, toma na xereca, sua gostosa Toma, 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 toma Foi toma, toma na xereca, sua gostosa Foi toma, toma na xereca, sua gostosa Foi toma, toma na xereca, sua gostosa E aí Pereira Detona Funk, cê é louco hein cachorreira Eu avisei da mó abençoada mesmo hein cachorro Ó o tanto de milionário aí, tô te entendendo Não quero brisar em sentimento, mas cê lembra quando eu botei lá dentro Foi toma, 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 me pedindo os tapinhos, momento Me arranhou, não me deu tempo, ela ficou com vários hematomas Fica machucada, não tá morta, se matando na piroca Ela é, xereca suicida Toma, 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 toma Oi toma, toma na xereca, só gostosa Toma, 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 toma Oi toma, toma na xereca, só gostosa Oi toma, toma na xereca, só gostosa Oi toma, toma na xereca, só gostosa E aí Pereira Detona Funk, cê é louco hein cachorreira Eu avisei da mão abençoada mesmo hein cachorro Ó o topo de milionário aí, tô te entendendo